3, 2, 1, FALA BEDRO DA ISSO ARDS, EU SOU O PEDRO É VOCÊ, NÃO, É AQUI, SEMPRE FOI ASSIM Tá, vai 3, 2, 1, FALA BEDRO DA ISSO ARDS, EU SOU O PEDRO EU SOU O BRUNO EU SOU O LUCAS E hoje, galera, vamos trazer mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje vai ser o desafio do alvo, né? Como vai funcionar, Brunão? Ah, vocês falaram que não era pra eu falar Mas era pra você falar Falaram que não era pra eu falar Não tamo entrosados, mas vamos nessa Não se esqueça de seguir a gente no Instagram É o LucasValentipando10 Pedro DTValentino O meu é Bruno Underline Campo 010 Então, galera, vamos partir com o vídeo aqui E daqui a pouco o Bruno vai fazer as pontuações pra vocês Então, vamo lá Bom, galera, vou fazer 4 chutes, tá? E é isso, bora, bora Vem lá Ui, ó 10 pontos, foi bem demais Ah, mano, vou acertar a bola Nossa, gandula 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 é ruim Gandula é ruim Guilhermeira, vai Nossa Nossa Bom, galera, eu só tô com 10 pontos, fui mal até Não, fui bem porque acertou Mal? 10 pontos, acertou a gaveta? Mas agora, vamos ver como o Pedro e o Bruno se saem Vamo lá, galera, vamo pro meus 4 chutes agora Vou tentar ganhar deles dois aí Vamo tentar acertar o máximo de ângulo possível Vai lá Vai lá, na primeira Tá Tá Vamo lá, galera, vamo pro meu segundo chute O primeiro já foi Ah, filha da mãe 3 3 3 Bora lá Tradição, hein Nossa, quase foi, não, moleque Rebentei os dois Não, você foi bem pra caramba Valeu, valeu Agora, ó, a torcer, ó, pro nosso pato perder É, perder Bom, galera, ó, o Bruno acertou É, mas praticamente quase todas, acertou bem? Quem perder, eu vou ter que descer o barranco inteiro, subir e descer Três vezes É melhor, né? Três vezes Eu não vou perder, eu vou fazer todas agora aqui, vamo lá Pati Go Oba, vamos lá Oba Pati Ô, pati Ô Uh, cai na pressão Vai tanto pra fora Vai tocar Cadê o rei do travessão aí? Se for Acertou a camisa e a trave Não 15, não, 15 Só o ângulo Não, não, é só o travessão Não, 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 pegou 15 pontos Só o travessão, só o travessão, não vem roubar Você não vem roubar, travessão Seriamente, eu acho que foi só a camisa Eu não vou pagar Eu acho que é melhor um chute pra cada Alternado E aí o Pedro? Alternado você e o Pedro Fechou Fiz 15 pontos, mas estão me roubando, né? É isso Eu vi que pegou o travessão aí na camisa Não, não, vem aqui A gente não especificou A gente foi, não, foi, foi, pude Não tem especificado Não, não, a gente não especificou Como que valeu? Galera, estão me roubando, né? Não, não estão Eu não vou pagar castigo 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 Você quer roubar? Cara, agora vai ser alternado entre vocês dois Um dos dois vai pagar castigo Alguém, alguém, quero só a pena de vocês Alguém falou que se batesse no travessão na camisa E alguém falou que tinha essa regra também? Vamos lá, galera Vai ser alternadas Eu achei que foi um roubo Porque ninguém especificou E era só a travessão Porque, pense comigo O ângulo É a camisa E o travessão faz parte Faz parte um pouco É porque é um negócio Eu não sei o que eu tô falando Mas tudo bem Mas o ângulo é ali, ó Tem que entrar Não entrou Bateu no travessão Cara, você tá falando muito Fazendo um pouco Quero ver acertar Quer ver? Quero ver Se errar já era Eu vou a caminho Vai perder Segura ele Ah, mó chorão Galera, mó chorão Não quer pagar castigo Vai ser seu primeiro Todo mundo já pagou Eu fiz 15 pontos Não Querem me roubar Querem me roubar Você aceitou o campeonato Eu acho que você paga Tchau Vai pagar Vai pagar Não, você tá fora do canal Tá bom Vai O castigo seu é você subir esse morro E descer três vezes correndo Não, não Uma Três vezes Duas E voltar Tá bom Correndo Ele vai cair Caiu Nossa, a hora que nossa Ele vai morrer Agora volta Vai Não Não, não é assim não Não É correndo Não tem como Tem sim Vai 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 Desce Correndo Vai Mano Vou mais uma Vai 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 Desce No pico No pique Bora Vai 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 Bom galera Esse foi o vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Seguem a gente no Instagram Galera vale muito like esse vídeo Porque eu subi lá Corri risco de vida Esse foi o vídeo Falou E tchau Tchau!